E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e junto com Berenice Lima temos esse projeto pensado pelo nosso Gerson Simões Monteiro, nosso querido Gerson que foi o estudo das obras de André Luiz. E nós estamos estudando a obra Agenda Cristã, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Nesse momento, a nossa Berenice está no trabalho junto ao abrigo Maria de Lourdes, o Imadel, o Instituto Maria de Lourdes, junto com aquelas crianças, aqueles jovens. E o programa é gravado, a gente está gravando sozinha. Mas com certeza, a nossa Berenice vai receber nossas vibrações de muito carinho, de muita gratidão, de muito companheirismo. É uma grande boa amiga. Então, que Jesus abençoe nessa tarefa. E nós vamos, hoje, começar o capítulo 29. É razoável pensar nisto. E ele começa a dizer assim para a gente. A paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. Olha, meus amigos, esta questão da paciência, ela é tão séria e tão necessária que no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai repetir, e a gente está repetindo por quê? Porque a gente precisa trabalhar essas virtudes. Não é deixar para quando der, não. É artigo de primeira necessidade. Para a gente manter o equilíbrio, a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual. Para darmos conta da parte que nos compete na obra da criação. Então, nesse capítulo, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, nós temos o item 7, a paciência. E esse item, inclusive, foi trabalhado pelo segundo encontro espírita com Tereza, com Tereza D'Ávila. Aqui o Centro Espírita Fraternal Tereza D'Ávila fez o encontro, e o tema era Tereza e a Paciência. Os companheiros que quiserem, está disponível esse material no YouTube. Para a gente refletir sobre isso, gente, e adquirir no dia a dia. Porque o tema foi, Tereza D'Ávila é a paciência ativa. Não é aquela paciência que eu acho que tem que ter, que quando tiver, eu estou tendo paciência para adquirir paciência, né? E eu vou empurrando com a barriga. Não, queridos. É algo que nós necessitamos exercitar agora, neste momento. É de utilidade extrema para nós. Então, o Evangelho fala assim. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos afligais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória do céu. Sede, pacientes. A paciência também é uma caridade. E deves praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos. E, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Gente, isso é algo fantástico. É a página assinada pelo Espírito Amigo, em Abre, 1862. E o nosso Divaldo Franco nos assegura aquele Joana de Ângeles. E olha ela falando, ela que trabalha tanto esse conhecimento na sua série psicológica, esse autoconhecimento. Olha só, vamos constatar que as bênçãos nas nossas vidas são mais numerosas do que as dores. Porque, muitas vezes, a gente começa a falar assim, olha, eu só tive sofrimento nessa vida. Eu só tive decepção. Será que essa frase está correta? Será que ela expressa a verdade? Ou será que ela está nos colocando, a gente está se colocando numa posição de vítima da vida? E a gente está se esquecendo de que é filho de Deus. Vamos parar para pensar um pouquinho. E aí, ela continua a dizer, o Espírito Amigo continua a dizer, o fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. E quando eu curvo a cabeça para a terra, na verdade, eu fico de olhinho no meu próprio umbigo. É claro que o Espírito não colocou isso aqui. Mas quando eu olho só para mim, eu só vejo aquilo que eu quero ver que não está bom. Mas quando eu ergo a minha cabeça, eu vou ver o meu entorno, eu vou ver cor, eu vou ver luz, eu vou perceber melhor os sonhos, eu vou perceber melhor os aromas, eu vou perceber melhor as pessoas que estão ao meu lado, eu vou perceber que existe vida além de mim mesma, além daquela situação própria. E isso, na verdade, não é que me distrai, isso me nutre, me nutre de esperança. E a gente tem no encontro até uma gravura em que tem uma pessoa curvada sobre o peso de uma mochila, preocupada. E a gente colocou ao lado uma gravura de pessoas carregando, eram até africanas, carregando trouxas de roupa, mas com a postura ereta. E a gente tem até uma companheira contando a Simone, contando, que um tempo que ela esteve na Bahia, lá tem o sindicato das lavadeiras. E era muito interessante ver as lavadeiras carregando aquelas trouxas enormes. Mais uma conversando com a outra, cantando, e até orando. E chegavam felizes. Então, quando eu me coloco na postura e percebo, como ele está colocando, o fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Até porque a gente precisa entender que Deus não coloca, Deus, nosso paizinho, não coloca sobre os nossos ombros fardos que nós não conseguimos carregar. A gente é que muitas vezes aumenta o peso do fardo pela nossa inconstância, pela nossa reclamação, pela nossa falta de fé, pela falta do bom ânimo. Então, continua a mensagem assim. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de fós e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tende despiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Como nós falamos, capítulo 9, item 7, a paciência. E aí, André Luiz fala, a paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. é amparo destinado aos obstáculos. Porque não adianta eu falar assim, ah, quando está tudo bem, eu tenho uma paciência danada. Está tudo bem, não tem nada me incomodando. Por isso que eu tenho que adquirir a paciência, porque a vida se compõe de obstáculos também. São os desafios, são as dificuldades. E eu tenho que entender que isso está chegando para a minha melhoria. É trabalho para eu me tornar mais competente. Mas para realizar esse trabalho, mediante tarefas que eu não conheço ainda, que aparecem pela primeira vez, que eu estou inseguro, eu tenho que ter a paciência que vai caminhar certinho com a humildade. Eu tento daquela forma, não consegui. Eu tento da outra, não consegui. Até que vai chegar um momento que eu vou conseguir resolver aquilo. Nas mínimas questões. Porque a gente vai, quando a gente tenta a segunda vez, já está robustecido com a experiência do primeiro fracasso. Do primeiro movimento que não foi bom. E isso é em tudo na vida, gente. Eu estava aqui com uma questão em casa, né? Na vida atualmente, a questão do armário que tem uma grade giratória e que, de repente, um dos suportes da grade, ele caiu. Eu falei assim, meu Deus, tem que buscar. Como é que vai ser isso? E aí, de repente, eu fui vendo que se eu colocasse um suporte ali, leve, ele conseguiria rodar com aquele suporte e funcionar. e com certeza conseguimos resolver. Mas até chegar ali, a gente achou que era para botar um prego, a gente achou que tinha que chamar o serralheiro, a gente achou uma função de coisas. Até que, tentando, no ensaio erro, chegamos a uma solução. Eu estou falando de coisas simples, gente. Para a gente começar a perceber que o obstáculo existe para ser superado. os obstáculos da nossa vida não são punições, são recursos. Quando eu mudo a visão, eu me abro para o sucesso. Percebemos que é a destinação de todo filho de Deus. Então, vamos cultivar. E quando eu falo vamos, gente, eu preciso mesmo, porque muitas vezes, muitas vezes não, eu sou ansiosa e às vezes eu fico querendo a resolução das coisas para ontem. E o que vai acontecendo? Eu não sou mais a menininha de 15 anos, eu até brinco. A juventude, que não tem muito tempo, ela já tem muito tempo, sim. Então, a própria condição física, o próprio corpo físico, embora até agora, graças a Deus, eu seja uma pessoa saudável, mas vão acontecer limitações. Mais, mais, mais à medida que a gente vai envelhecendo. E aí, se eu não tiver paciência para conviver com as limitações naturais impostas pela idade e por outras situações que acontecerão normalmente, eu vou ficar o quê? Mais doente, mais aflita, mais ansiosa e vou fazer, causar até situações na minha saúde física, no meu corpo físico, que são os chamados tormentos involuntários. Não precisaria passar. Vou passar em função da minha incompreensão e da minha rebeldia, não é? Então, é essa virtude que a gente tem que trabalhar. Eu lembro do nosso querido Paulo Cordeiro, lá do Centro Espírita Leão Deni, em que ele falava assim, olha, estou internado no capítulo tal do Evangelho. e aí, o que era estar internado? Era uma brincadeira que nós fazemos e fazemos. Enquanto eu não conseguir trabalhar um pouquinho, provar para mim mesmo que eu estou nesse trabalho efetivo para a aquisição da paciência, eu não saio dessa lição. Vou até decorando e naquela hora que eu estou me irritando, que eu estou me irritando, eu lembro assim, a dor é uma benção que Deus envia a seus eleitos. E aí eu vou lembrando aquilo. E o que Leão Deni nos ensina no livro Depois da Morte, sobre o estudo. Quando eu me ligo ao pensamento, a esses grandes pensadores, esses grandes pensadores, essas grandes ideias, eu acabo penetrando nesse universo e tendo essa assistência espiritual, até, muitas vezes, diretamente de quem escreveu. Então, por quê? Porque eu elimino o espaço da impossibilidade para adentrar no campo da possibilidade, que é aquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia. Acreditarmos em nós, assim como a lei de Deus acredita em nós. Quando temos as provas, quando temos as tarefas, é o sinal da confiança de Deus no nosso empenho, no nosso esforço, que nem sempre a gente acredita ou a gente aproveita. E aí, ele vem dizendo uma outra coisa, que é irmã da paciência. Mas a gente aproveita para parar um pouquinho para dizer, estamos aqui pelas ondas amadas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Estudo das Obras de André Luiz. Neste momento, estamos estudando a obra Agenda Cristã do próprio André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e estamos na lição 29, cujo título é É razoável pensar nisto. Então, a gente estava falando da paciência. É razoável pensarmos na necessidade da paciência na nossa vida. E aí, André Luiz vem falando de algo que é a serenidade. A serenidade não é um jardim para os seus dias dourados. Porque a gente pensa assim, ah, estou bem serena numa rede, tomando um alcoá de coco ali no vento marinho. Ah, estou muito serena na montanha. Ah, estou muito serena quando estou em casa sem ninguém. Sem ninguém. Aí, eu ouço a música clássica, ou a música que eu quero, ou estou muito serena e estou em repouso, estou no spa. Gente, isso não é serenidade, não. Isso, na verdade, eu só não implico com ninguém, eu só não crio confusão, que eu não tenho com quem criar, como criar. Eu estou sozinha. Estou, muito a vida, até ociosa. Isso não é serenidade. A serenidade, isso é viver, como ele fala, no dia, no jardim dourado, no dia dourado. O que é o dia dourado? É aquele dia de sol e que tudo aconteceu conforme eu queria. E a gente fica contente? Claro que fica contente. Claro que fica contente. Mas aí, nessa hora, eu estou contente. Eu estou até eufórica, muitas vezes, mas eu não estou sereno. Ele fala que a serenidade é suprimento de paz para as decepções para as decepções do seu caminho. Eu já falei isso muitas vezes e continuarei falando. Certa feita, no Centro Espírita Leão Deni, naquele momento, no dia de sábado, eram estudadas determinadas obras de Leão Deni também. E a palestra foi com uma companheira muito querida de todos nós, a nossa Luzia Matias. E a Luzia Matias, ela trouxe, falou sobre o grande enigma, sobre a ideia de Deus que Leão Deni traz lindamente nessa obra. E aí, ela falou uma frase e naquele momento, gente, eu era, eu estava assistindo a reunião, tem muito tempo, né? Eu estava assistindo a reunião, não era nem médium da casa, não. Eu era de outra casa. Então, ela virou e falou assim, a criatura que tiver confiança em Deus, guardará serenidade em todas as situações da vida. E por que que eu guardei, gente, isso? Porque a frase foi impactante. Foi impactante. Pra mim. Aí, naquele momento, eu bem mais jovem, Bem mais jovem, bem mais inquieta, bem mais inquieta, bem mais ansiosa, eu falei assim, ih! Então, eu não tenho confiança em Deus, não. pronto, conforme diz o jovem, caiu a ficha. Eu não tenho essa serenidade nas situações todas, pelo contrário, quando eu vejo que algo não está ocorrendo de acordo com o que eu quero, eu fico ansiosa e muitas vezes eu procuro até resolver da forma que eu quero colocar aquilo, mas de uma forma mais nervosa, mais inquieta. Então, olha que interessante, gente. isso não é a nota de paz que a gente poderia deixar no caminho, na nossa vida e no nosso interior também. Então, ele vem falando que a serenidade é um suprimento de paz para as decepções do caminho. E aí, vamos lá. na hora em que eu tenho, em que eu passo a decepção é a prova. O que é suprimento? Vamos pensar nessa palavra suprimento. Ah, eu fui ao supermercado para suprir a minha casa de produtos que eu não tinha, que eu não possuía. E aí, vamos pensar nessa situação caseira, doméstica, bem simples. Olha só. Eu compro no supermercado, geralmente, só aquilo que eu vou usar naquela hora. Não, não. Eu compro, por exemplo, uma colher de farinha ou uma xícara de farinha porque eu quero fazer um bolo. Não, eu compro um quilo, né? Eu compro um quilo. Embora, muitas vezes, eu vá usar uma ou duas xícaras, não é assim? Mas aí, aquela parte, aquela parte que sobrou fica na dispensa, na despensa. É o suprimento que eu tenho, não é isso? É o suprimento que eu tenho ali pra quê? Pra quando eu precisar, novamente, eu vou ali e retiro. Então, suprimento quer dizer reserva. Reserva. E a reserva fica ali pra quê? Pra no momento da necessidade, eu não ter que improvisar, eu não ter que sair, eu não ter que deixar de realizar a tarefa porque está faltando ingrediente, está faltando suprimento. Assim são as decepções. Estamos encarnados num mundo de provas e de expiações. Necessitamos do contato social. Está no livro dos Espíritos na lei da sociedade. é uma lei de Deus porque sem o contato social muitas das habilidades não são desenvolvidas e ele fala até assim, sem o contato social muitas habilidades se estiolam, quer dizer, não se desenvolve até se perde, então nós necessitamos desse contato social. E o contato faz com que tenhamos decepções. 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 Decepções afetivas, decepções emocionais, decepções pela falta de observação e de avaliação, porque criamos expectativas. No contato social temos isso. E muitas vezes temos decepções em função de quê? Das próprias situações que ocorrem no nosso caminho, por exemplo, um desastre, um desastre que ocorra. que pode pode nos trazer prejuízos, prejuízos financeiros, prejuízos na nossa própria casa, na nossa própria vida familiar, desastres acontecem. são as chamadas vicissitudes da vida material. Que se nós não tivermos uma visão clara, uma visão límpida do objetivo da vida, nós descontrolaremos e muitas vezes até a criatura duvida do próprio amor de Deus por si mesmo. não é possível que Deus exista ou, mais sério, não é possível que Deus me ame, porque se tivesse, se Deus me amasse, eu não estaria nesse grande sofrimento nesta hora. Sem entender que estamos num processo ou num projeto de educação e a educação é a potencialização das possibilidades e a diminuição, a erradicação daquelas dificuldades, daqueles vícios, não é? E nessa hora, se eu não tiver serenidade, eu não terei o suprimento de paz. Eu vou brigar com as decepções. Eu vou, como muita gente fala, ficar de mal com Deus. Eu vou achar do lado de fora os culpados por aquele meu estado, o responsável por aquele meu estado. E vou falar que muitas vezes é o casamento, muitas vezes é o não casamento, muitas vezes é o clima, é o governo, muitas vezes são os obsessores, muitas vezes é coisa mal feita, eu vou procurar do lado de fora uma causa. E isso, essa busca, me traz uma inquietação, me traz um desequilíbrio, me traz, me levará ao não aproveitamento daquela experiência que muitas vezes voltará repetida numa outra embalagem. mas se eu tiver a serenidade, se eu entender que toda dor chega, ensina e passa, eu vou ter a paz para me sentir, me perceber amado por Deus. Eu vou perceber que a vida ela é cuidada por leis eternas e perfeitas e assim eu vou aproveitar lindamente a experiência da decepção no meu caminho. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Música 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 Música